Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor. Galera, sério, eu duvido você deixar o like e se inscrever no canal antes de eu me transformar em Super Saiyajin. Fechou? Então curta o vídeo. Ah, essa aqui é a Terra, então? Então é aqui que eu vou ser treinado pelo Goku, que meu pai sempre fala. Tá. Lalalalalalalalalalalala. A porta tá aberta, mas deve bater. Não tem ninguém. Ai, sou o Zeno. Não tem ninguém. Trevor, Trevor Zeno. Pera, tô indo. Tem alguém aqui? Você de carro? O meu pai disse que você não andava de carro. Ah, mas isso daqui eu tô aprendendo a dirigir o carrinho do Goten. Você sabe quem sou eu? Pera, você é o Zeno com o negócio no chão? Ah não, essa coisa aqui é o meu bichinho. Eu pedi pro meu pai criar um universo que me segue. Pera, isso é um universo? É. Ah não, pega o carrinho. O que? Vai embora, vai embora, dirige. Goku, né? Ah, Zeno? Eu tô escutando você pelo seu army. Ah, tudo bem? Então, eu deixei meu filho com você que ele quer treinar e ficar forte nas artes marciais como você. Mas, mas o seu filho não é, não é lutador tipo você? Eu não luto. Eu só pago as coisas. Então, mas ele também não devia ser assim, um ser que não luta? Ah, não é assim. Não é, não é igual, entendeu? Ah, por que não? É porque eu quero, quero aprender artes marciais pra ser da hora, pra participar de tudo e tudo mais. Tá bom, eu quero que você faça isso. Ah, eu não sou tão grande como você, mas vou ficar mais grande que você. Vai? Vou. Agora? E aí? Agora eu tô melhor, né? Gostou? Adorei. Então vai, vamos lutar então. Ah, é? Vamos brincar agora que eu tô grandão, já que tu quer que eu seja pequeno? Vamos brincar de fazer, de... de lutar? Me dá um golpe, vai. Vai, vai. Que legal, mais. Que legal, mais. Cara, isso não fez nada em você. Vou criar o poder do universo na minha mão, aí, ó. O poder do universo? Ah, o choco meu é o universo. Tipo, não tá em grande escala, né? Mas, por exemplo, tudo que tá desaparecendo aqui foi apagar completamente a existência. E não tem como você voltar? Ah, eu não cheguei nessa parte ainda. Ah, então, por que destruiu? Ah, mas isso aqui não vai fazer falta pra você, né? Que era sua árvore favorita? O que que você tá olhando ali? Não, eu tô com medo de destruir minha casa. Ah, sim? Eu não vou destruir sua casa assim. Ah, eu destruí. Mas pensa, pedaço do bom. Antes eu não podia entrar na portinha, porque eu sou muito grande. E aí você foi lá e destruiu? É, aí eu posso entrar agora. Ah, minha caidinha que eu perdi tá aqui embaixo, aí, ó. Ah, não consegui entrar aqui também, Goku. Você vai me ajudar a entrar aqui ou eu vou destruir? Não, sai da minha casa. O que que você falhou? Sai da minha casa. Eu saio da sua casa, não se preocupa, Goku. Sai da sua casa. Você vai voltar tudo isso ao normal, né? Não, vô. Ah, é? Então nunca mais eu vou brincar com seu pai. Cai. Não, 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 não. Teno. Que foi? Nunca mais eu vou brincar com você. Por quê? Porque o seu filho tá sendo mal comigo. Ai, é. Não, papai, desculpa, desculpa, desculpa. Eu vou te apagar. Ah, então eu vou te apagar. Eu vou te apagar. Eu vou te apagar. Eu vou criar uma guerra dos centros Vou apagar tudo que tem em volta de você e você Ah é, eu vou apagar tudo que tem mais em volta de você e você Eu vou apagar o apagamento seu E você não vai poder me apagar Ah é, então eu vou apagar o apagamento seu Que apagar o meu apagamento Aí eu vou apagar o Goku Tchau, desculpa Quem tá apagando quem? Quem tá apagando quem, meu Deus Eu apaguei tudo Até os FPS Pronto, agora voltou O que? Vou falar pro seu pai que eu não vou brincar com ele mais Mas ele falou que tá com medo que eu apaguei você? Mas se você me apagar, o seu pai te apaga Vai feitade Eu não tinha pensado nisso Você me perdoa por ter tirado toda a floresta aqui? Não Você me perdoa, eu volto tudo mais e coloco muito mais árvores ainda Eu só vou te perdoar se você voltar à minha casa Sua casa? É Tá, tenho uma ideia Então eu vou voltar à sua casa Um pouquinho aqui Beleza Aqui E vamos voltar à sua casa Sua casa tem composição de madeira, né? É, é isso aí mesmo Isso Pronto Agora é só você cavar A madeira Né? Né? Agora é só cavar a madeira agora Sabe o que é pior? É Você destruiu a outra metade da casa Ah, me desculpa Pensa pro lado do bom Agora você tem uma casa dupla casa Eu já tinha Você não gostou assim? Não Vou tentar arrumar Pera Pera, pera, pera Vou tentar arrumar É Vou tentar usar a posição primeiro aqui Aí a outra Meu pai me ensinou assim É Aí a outra posição aqui Acho que aqui, ó Aqui, ó Agora vai dar certo Pronto Agora vai ficar bonito Que tal? Sua casa gigamente Foi enorme agora Você já pode fazer até Um quartinho pra eu Olha lá Eu consigo voltar as coisas não Eu consigo construir de novo Então volta Isso Não Eu falei que eu consigo construir de novo Não voltar as coisas, entendeu? Ah, não Pensa Pelo lado do bom A tua casa tem uma janelinha maneira aqui, ó Pra onde dá essa janela? Vamos ver Que da hora, hein? Nossa Curtiu a janela? Pelo menos tem uma cama aqui, ó Curtiu? Tá bom Já que você insistiu tanto Sabe o que eu vou fazer, então? O que você vai fazer? Vou fazer o interior também Não se preocupa Não, não Não, não Para de mexer Você tá dizendo que tá piorando? Tá Não tá piorando Você não controla os poderes 100% ainda Agora sim Pronto Ficou lindaço Eu vou falar pro seu pai Não 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 vale, não Tô indo Tela Não Tirar o teletransporte dele Ah, não De um hackar do seu teletransporte Ah, é? Vamos ver o que que agora substituiu o seu teletransporte Que poder você consegue fazer? Vamos ver Ah, que legal O que? Olha o que eu consigo fazer agora É Peraí Peraí, né? Peraí, que legal Que monte de folha que cai Peraí, eu posso tirar o que eu quiser agora? Você tá Sabe qual o seu poder também agora? Qual? Da Hakai na festa também Agora Que isso aí Que isso aí tá Quebrando tudo de uma vez Próximo Eu vou fazer um Sabe com o que? Uma bola de lava? É, tipo assim Tipo assim Toma cuidado Eu tô falando pra você Isso não vai sair Mesmo se tu voltar Não vai sair isso aí Tá ligado? Você gostou? Vamos fazer ficar mais rápido então Pera Pronto Agora sim Já Aí acabou com os FPS agora Quer ver um jeito pior? Não, não, não Chega Deixa assim Nossa, por que tem lava até aqui? Acho que eu fiz um pouco pra mal Tem lava até na madeira Você acabou com a minha casa, cara É Minha defesa Foi só culpa Que não quis me treinar no começo Mas eu ia te treinar Aí Pelo menos eu salvei o carrinho do Gohan Pera Deixa eu ver uma coisa Ah não Tu bandeira demais Tu bandeiraça Ah não Dá o carrinho Esse é o original Que legal O carrinho O que ele faz Se eu fizer isso aqui Sobrou um carrinho Pelo menos você não quebra Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre, direi, direi, direi Ah, eu sou muito barbeiro Não Não, não, não Errou Uh, caiu o monstro Caiu o monstro Caiu o monstro Caiu o tortalha É que o meu carrinho quebrou também Não gostei Nossa, esse carrinho é superior mesmo, hein Caraca Será que ele aguenta isso aqui? O que? Eu sei onde está a super-estrelha do dragão E você quer que eu vá lá? Pelo menos eu estou no carrinho Você ainda está no carrinho aí? Olha aqui pra mim ainda Deixa eu ver Deixa eu ver Teletransportar Pera Aqui Goku O que? Você vai trazer um carrinho pra mim? Ah, vou, vou, vou Que legal Vem pro outro mundo Pera Pera, por que você está de gota aí? Que roupa é essa? Você pegou meu carrinho Não, eu não vou pegar seu carrinho Jamais eu pegaria seu carrinho Eu sou muito legal 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 Chegou. A Titi chegou. Eu vou por todo mundo. Ah, não é a Titi, não.